Olha só, o sonho de muitos casais é o casamento, mas isso não é uma tarefa tão fácil assim, Fernando. Precisa de tempo para organizar a festa, muita coisa e principalmente, ó, dinheiro. Faz uma diferença. O dinheiro muitas vezes acaba prejudicando aí, né, a festa de casamento. Só que o fim de semana foi de celebração, celebração do amor no casamento coletivo em Florianópolis. 100 casais participaram e casais aí de nove cidades da grande Florianópolis disseram sim neste fim de semana. Vamos ver? A marcha nupcial tocou 100 vezes. Foram 100 beijos na noiva, 200 sim, eu aceito. Tudo como manda o figurino, bolo, papel assinado, aliança, tudo multiplicado por 100. Representa a fortificação deles com a sua família, um vínculo maior, um sonho realizado. Maria Elizabeth, a Nina e Euclides se conheceram há três anos. Trouxeram a família como testemunha, ela toda de branco, ele na maior beca. Esse momento tão especial para vocês, como é que está? Ai, está a mil, está a mil para o Brasil, como os outros. O coração está batendo forte. Muito feliz, bem forte, desde ontem na expectativa. Agora me conta, o que que lhe encantou neste homem aqui do lado? O sorriso dele. É? É lindo, né, eu amo ele de paixão. Simpático demais? É, muito. Demais até. Demais até. E vem cá, seu Euclides, o encontro foi no ônibus, é isso? Foi, no ônibus Botecas. Cinco para as seis a gente se encontramos. Aí aquele olhar se cruzou, a gente começou a sorrir um com o outro e as coisas aconteceram. E hoje estamos aqui, depois de três anos juntos, estamos realizando nosso casamento. Pessoal, vocês não vão acreditar, eu encontrei a irmã da dona Nina que a gente acabou de entrevistar. Está aqui, ó, Dero Tildes. E ela também vai se casar. Está bonitona como o quê? De flores na mão, onze anos de relacionamento, é isso? Sim, onze anos. E se conheceram onde? No bailão. Esses onze anos, o que representa oficializar esse casamento? Uma coisa que eu creio que está tudo certo já, né? Um pouco já, um pouco da nossa idade também e que a gente se dá bem em todos os aspectos. Casar no mesmo dia da irmã, essa é novidade. Claro, né? Faz uma festa só. Aham, vai ser junto a nossa festa. Aí aqui estão meus amores, a minha cunhada, meu irmão. A família toda, hoje é o dia? Limpeza, família limpeza. Pessoal, tem histórias como essa daqui, ó, de família completa já com três filhos, que são já comuns aqui nesse casamento coletivo. Esse cara aqui é o Thiago. Quantos anos de relacionamento aí, Thiago? Dez anos. Três filhos? Três filhos, abençoados. E o que que te fez resolver casar no papel agora, rapaz? Na verdade, assim, era um sonho nosso muito antigo, que a gente sempre corria atrás, mas não conseguia alcançar. E aí, através da Ludo do Bem, da Associação Catarinense, nós conseguimos chegar até aqui e poder realizar o nosso sonho hoje. Elaine, mamãe e noiva, né? Me fala o nome de cada um dos filhos. Gabriel, o Magélio, Miguel e Helena. Tá feliz hoje, o dia do sim? Com certeza. Ela é tímida, mas hoje ela disse que pelo menos o sim vai falar. Com certeza. Para Jaqueline e Douglas foram dez anos de espera, entre estar juntos e assinar o papel. Agora é oficial. Agora já era, né? Depois de dez anos, dois filhos, daí não tem mais o que fazer, né? Faltava mesmo era assinar só, né? É, era o que faltava. Tá feliz? Tô, bastante. Era um sonho para ser realizado? Com certeza, a gente pediu isso no Réveillon. E deu certo? E deu certo. Pois é, por que demorou tanto? Ah, às vezes em pincelha a gente deixa de fazer certos sonhos para conquistar outros, né? A gente conseguiu casa, a gente conseguiu primeiro todo o ninho, né? E depois a gente casou no papel. Neste fim de semana, cem casais oficializaram suas uniões. Mas ao longo dos anos, foram muito mais casamentos. Algo em torno de 10 mil. E tem mais. As inscrições do casamento homoafetivo estão abertas no site. E temos também inscrições para o próximo casamento. Então, conforme o número de casais, de repente até final do ano a gente consegue fazer um novo casamento hétero. E o casamento homoafetivo de 2018. Boa noite.